Está difícil encher o tanque nesse período, viu? Já é o sétimo aumento da gasolina só este ano, o segundo consecutivo, o segundo consecutivo, depois de uma redução insignificante. Aí você me pergunta, tá? Quanto que vai chegar então para o consumidor? Esse 3,3% de reajuste significa um aumento de 9 centavos no valor do litro, só que lá nas refinarias, né? 9 centavos para o consumidor, não. Porque até esse combustível chegar aqui, ele passa por... é adicionado a esse valor. Os impostos, os custos dos postos de combustíveis e também porque é acrescentado na gasolina também um pouco de etanol. Quem vai explicar um pouco mais para a gente é o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, que está aqui com a gente. Márcio, dá para a gente saber a quanto vai vir essa gasolina, quanto que vai chegar esse preço na bomba aqui para o consumidor final e o porquê, o que é acrescido aí nesse valor que começa em 9 centavos esse reajuste lá nas refinarias. Bom dia para o senhor. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. É difícil ainda prever quanto que vai chegar para o consumidor, né? Porque tem alguns fatores que influenciam ainda. Então nós temos aí o acréscimo do etanol, né? Que também tem sofrido aumentos constantes que não são anunciados oficialmente por ninguém. Nós temos as questões dos impostos também que vão incidir sobre esse novo valor. Enfim, e também o preço livre na distribuidora e no posto. Cada um desses agentes definirão se vão repassar ou não e se repassar qual o valor que vai ser colocado para o consumidor. E isso depende, então, dessa série de fatores. Não tem como prever exatamente quanto vai ser acrescido na bomba. Não tem como prever quanto e nem quando. Cada posto pode aplicar em algum determinado momento, já que pode ter um estoque maior aí, continuar oferecendo os preços do jeito que está. Exatamente, né? Tem outros fatores aí no sentido de estoques e de decisão empresarial de cada um. Camila. Para saber quando e quanto se vai repassar. Oi, Marcelo. Olha, já soma aí um reajuste de 28% desde o início do ano para cá. Ou seja, só para efeito de comparação, tá? O salário mínimo reajustou pouco mais de 5% esse ano. Só a gasolina já teve um aumento de quase 30%. Primeiro, eu queria saber qual o valor da gasolina nesse posto que você está, Camila. E quero saber do Marcio também, por quê? Explicar para o pessoal de casa, de forma bem prática, como que funcionam esses reajustes. Por que a gasolina vem aumentando tanto? Marcelo, aqui nesse posto, a gasolina comum está R$ 6,34 e a gasolina aditivada R$ 6,54. Você falou bem aí, né? Que o reajuste aí passa dos 30% já desde o começo do ano. E o Marcio estava me contando, Marcelo, que a última vez que a gasolina ficou abaixo dos R$ 4,00 foi no auge da pandemia. Depois foi só ladeira abaixo, aliás, ladeira acima, porque a gente não teve mais nenhum minuto de sossego. Em março, o Marcelo pediu para a gente explicar para o nosso telespectador por que isso está acontecendo. Quais são os motivos que levam esses aumentos significantes que afetam diretamente o bolso do consumidor? O principal motivo é a política da Petrobras, que alinha o seu preço ao mercado internacional. Nós temos tido aí, desde o auge da pandemia do ano passado, de março, abril do ano passado, nós temos tido aí constantes aumentos no barril do petróleo, no mercado internacional. E o dólar também teve aumentos, né? Que esse conjunto aí, essas 12 variáveis, tem levado esse preço no Brasil, na gasolina, a patamares tão elevados e que não são compatíveis com o orçamento do brasileiro que ganha em real. Agora, o que a gente pode fazer, Márcio? A gente tem que pressionar? O que o consumidor pode fazer, já que a gente se sente um pouco refém disso, né? Não tem o que fazer. Parece que a cada vez que a gente passa por um posto de combustível, o preço está ainda maior. A gente fica até com medo, né, Marcelo? Uma hora chegar a 10 reais o litro do combustível seria impossível aí manter a gente andando de carro. O que a sociedade pode fazer nesse sentido, Márcio? Com certeza, é uma situação onde o pronto de posto também se encontra na mesma situação do consumidor. Então, nós precisamos, na verdade, pressionar o governo federal para que reveja essa política que está sendo tão danosa para o consumidor brasileiro. Então, é o caminho que a gente tem para fazer. É muito difícil fazer isso, que é uma política nacional, do governo federal, junto com a Petrobras, de ter um mercado liberal. E isso tem penalizado o consumidor brasileiro. Nós precisamos também de uma política econômica, aonde o dólar possa chegar numa cotação que seja mais estável e menor, né, para que nós possamos ter produtos mais acessíveis. Infelizmente, isso não tem acontecido só com combustível, né? Todos os produtos aí que têm cotação no mercado internacional estão onerando aí no nosso orçamento. Marcelo, oi, você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. A Petrobras, ela interfere no preço da gasolina, do óleo diesel, do gás, mas no etanol, a Petrobras não tem interferência alguma. Por que a gasolina aumenta e o álcool também aumenta? Márcio, por que o etanol também aumenta se não tem interferência da Petrobras no aumento do etanol? É, o etanol é um produto também que tem cotação, né, e ele é exportado também e ele acompanha essa questão do dólar também. E nesse momento, nesse ano especificamente, nós estamos tendo problemas, segundo os produtores, na safra. E a produção está menor e durante a safra mesmo o preço tem subido. Isso nos assusta muito, porque durante a entre-safra, o que será do preço do etanol, né, que normalmente sobe? Então, nós estamos vivendo momentos muito difíceis e nos sentindo impotentes, realmente, com o que poderíamos fazer para ter uma condição melhor para poder vender num preço mais acessível ao consumidor. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Continua sendo bem difícil andar de carro ou qualquer outro veículo aqui em Goiânia, não só em Goiânia, em Goiás, no Brasil inteiro, né, Marcelo? Tá difícil, tá complicado. Inclusive, Camila, eu quero te pedir para a gente tentar ouvir o povo, tá? Daqui a pouco eu te chamo de novo. Quero saber a sua participação, você de casa também. Manda sua mensagem aí, comenta sobre mais esse aumento no preço da gasolina, no 98222-0016. Se o Márcio estiver do seu lado ainda, Camila, só para encerrar bem rapidinho, eu gostaria que ele comentasse sobre essa decisão da livre concorrência agora. Isso pode fazer com que o preço do combustível caia? Márcio, sobre a medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre essa livre concorrência, você acha que essa medida provisória, ela pode interferir nos preços e contribuir para que esses preços continuem abaixando, não só da gasolina, mas também do etanol? Sim, são medidas estruturais onde o governo espera, e nós também, como empresários do segmento, esperamos que tenha efeito prático no preço final. Apesar de ser questionado, né? Por exemplo, o etanol, comprar direto da usina. A gente acredita que pode ter redução, mas principalmente nas localidades mais próximas das usinas. Mas noutros lugares onde não tem produção do etanol, pode até encarecer, né? Porque as distribuidoras fazem um papel aí de amortecer esse preço e colocar ele no Brasil todo. Então, em lugares no Brasil onde não tem usina de etanol, né? Quem vai abastecer lá? Qual seria a dificuldade de colocar o produto lá? Então, existem algumas dúvidas, mas a gente recebe com bons olhos as notícias, porque estão tentando mudar a estrutura da questão do combustível para que o consumidor possa ter algum benefício. E com isso, também, nós, empresários do segmento, seremos beneficiados, né? que trazer o consumidor de volta para consumir o produto que nós vendemos. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo.